Música Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli Como os camelos conseguem sobreviver nos desertos? Música Mas em primeiro lugar vamos esclarecer uma coisa Existem dois animais diferentes que muita gente confunde Existem os camelos e também os dromedários Música Suas principais diferenças são Os camelos possuem duas corcovas nas costas E na natureza vivem nos desertos asiáticos Principalmente no norte da China e Mongólia Já os dromedários possuem apenas uma corcova E na natureza vivem no norte da África e no Oriente Médio Como vimos camelos e dromedários são espécies diferentes Agora suas adaptações para morar nos desertos são praticamente as mesmas A maior lenda referente a esses animais é que eles armazenam água em suas corcovas Como se fossem reservatórios Mas isso não é verdade Eles armazenam gordura nas corcovas E conforme os dias passam O organismo consome essa gordura Camelos e dromedários conseguem ficar até sete dias sem comer ou beber água E quando tem oportunidade bebem até 20 litros de uma só vez Música Seus lábios são grossos e resistentes Bem adaptados para comer as plantas com folhas duras e com espinhos Suas patas têm solas grossas que se expandem ao pisar Ajudando a não afundar na areia Os olhos têm cílios longos E uma membrana transparente que ajuda a protegê-los durante as tempestades de areia As narinas são em forma de fenda E se fecham durante as tempestades Ah, e você sabia que os camelos e dromedários São parentes das lhamas da América do Sul? Mas isso é uma outra história Música 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 Música